Galera, só vim gravar um aviso para vocês, me seguir lá nas redes sociais. Eu quero que vocês curtam a página do Peter Show Brasil TV no Facebook que tá aí na descrição. E também o Instagram do Peter Show Brasil TV que é o arroba Peter Show Brasil TV. Eu peço que vocês me seguem lá, que é importante. Lá onde eu tô postando as vinhetas, igual que eu posto no canal Peter Show Brasil TV, todo dia. Beleza? Beleza? Então pessoal, esse foi o seu aviso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo com a galera. Pra eles me seguirem no Instagram que é o Peter Show Brasil TV ou arroba Peter Show Brasil TV. E na página do Facebook que é o Peter Show Brasil TV que tão aí no primeiro link na descrição que é a página do Facebook do Peter Show Brasil. Onde vocês vão curtir. E também o segundo link do Instagram do Peter Show Brasil TV pra vocês seguir e acompanhar os conteúdos. Beleza? Então galera, eu tô ficando por aqui. Um beijo, um abraço e... Falou! Um beijo... Obrigado.